Muito bem, então vou tirar aqui uma cartinha, vou tirar até duas, hoje vou tirar duas que eu sou assim, o Covid subiu-me ao capacete e eu fiquei assim. Muito bem, então vamos lá, eu brinco com o Covid, porque então a gente tem que viver com ele, olha, não é verdade? Então vamos lá, carneiro, vamos tirar uma cartinha, muito bem, saiu a cartinha da liberdade para você este fim de semana se libertar, se entregar assim aos prazeres da vida, às coisas boas, está bem? Sabe porquê? Porque você vai encontrar muito conforto, tem o anjo do conforto a tomar conta de si, portanto este fim de semana vai ser um fim de semana muito reconfortante, resumindo e concluindo, não é bom? Muito bem, e agora vamos para o próximo signo que é touro, vamos ver que cartinha é que sai, cartinha, oh, este fim de semana você vai se concentrar, meu anjo lindo, e vai pedir aquilo que quer. Você está em casa, você pode pedir até às pessoas também aquilo que você quer, olha, quero que façam isto, quero que façam aquilo, é um fim de semana para pedir aquilo a que você tem direito, está bem? E agora vamos ver qual é o anjinho que lhe sai, vamos ver, então olha, saiu-lhe o anjinho de condescendência de Deus, Deus está consigo e você vai ter um fim de semana maravilhoso onde os seus pedidos vão ser atendidos. Já viu coisa boa, que rica notícia que eu lhe dei. Muito bem, e agora vamos então para gêmeos, vamos ver que cartinha é que sai para gêmeos, vamos lá ver, sai a cartinha da assertividade. Muito bem, este fim de semana é para você pensar na maneira como vai dizer as coisas, você tem que ser assertiva, pode ser medita este fim de semana, tem que ser assertiva, não pode ser, ah, eu quero, mas não quero, vou, não vou, não. Então, você tem que ser assertiva, pronto, todos os fins de semana medita e vai dizer aquilo que quer calma e serenamente, vai esclarecer algum assunto que tenha a ser esclarecido, mas de uma maneira, assim, com objetividade, eu quero isto, está bem? E agora vou lhe tirar um anjinho, você tem o anjo do apoio, portanto o anjo do apoio que está sempre, sempre ao seu lado e que dá sorte, dá sorte às pessoas, portanto este fim de semana você vai ter muita, mas muita sorte. E agora vamos então para caranguejo, a cartinha, ver que cartinha é que sai, para caranguejo, olha, caranguejo saiu uma cartinha a dizer para você este fim de semana ser honesto consigo próprio, veja o que você quer da vida, o que é que você quer de si, veja bem, durante este fim de semana, são dois diazinhos, pense o que é que você quer da vida, está bem? Essa cartinha mesmo que diz, ser honesto contigo próprio, porque muitas vezes nós mentimos a nós próprios, é ou não é? Não é assim que acontece? E agora vamos ver o anjinho, olha sabe, não foi assim o anjinho, saiu Deus, Deus está consigo para o ensinar e para lhe mostrar o que é melhor para si, para você ser honesto consigo próprio e ver as coisas como elas são. Uma laranja é uma laranja, não é uma banana, não é? Não é assim? Tem que ser assim que a gente tem que ver as coisas como elas são. E agora vamos então para leão, vamos lá ver qual é a cartinha para leão. Olha, para leão saiu empreendedor, portanto este fim de semana você vai ter ideias, você anda para aí com uma coisa para resolver, empreendedor você vai ter tantas ideias, anote, anote, porque durante o fim de semana você vai ter ideias maravilhosas, que vai pôr em prática durante toda a semana, portanto vai ser muito bom e o anjinho que está oriental é o anjo da libertação, portanto você vai se libertar daquele medo, ai tenho medo, não faço não sei o que, não senhor, vou fazer aquilo que tenho a ideia, vou para a frente e os meus projetos vão dar certo, portanto muita, muita sorte para este fim de semana. Agora vamos então para virgem, ver qual é a cartinha para virgem, cartinha de virgem saiu, ah, você anda preocupada com o trabalho, você anda também preocupada com o trabalho, então diz assim, trabalha com energia, portanto este fim de semana você vai arrumar a sua casa, vai trabalhar com energia, vai fazer um bom almoço, um bom jantar, vai, vai assim, vai trabalhar com muita energia e vai arrumar aquelas coisas que você tem há tanto tempo para arrumar, está combinado? Este fim de semana é de arrumação. E agora vamos então tirar uma cartinha para ver o que é que sai, vamos tirar uma cartinha, é o anjo da condescendência, portanto seja, seja condescendente com as situações, com as pessoas que estão em casa e consigo próprio, está bom? Este fim de semana vai ser assim, um beijinho muito, muito grande. Agora vamos então para outro signo que é a balança, vamos ver que cartinha é que sai para balança, saiu, a assertividade, este fim de semana você vai ser assertivo, vai dizer o que quer, vai pôr tudo em pratos limpos aí em casa, vai esclarecer uma situação que está emperrada, você vai dizer, eu penso assim, assim, eu quero isto assim, assim, está certo? É a cartinha que saiu. E o anjinho que está a proteger, vamos ver qual é, é o anjo da esperança, portanto tenha esperança porque tudo se vai resolver neste fim de semana, seja o que for, vai ficar resolvido, muito bem. E agora vamos então para escorpião, ver este fim de semana, como é que vai ser, como vai ser passado, vamos lá ver. Olha, saiu aqui do trabalho, vou pôr aqui do trabalho, você este fim de semana vai trabalhar com energia, nos seus projetos, nas suas ideias, naquilo que você quer fazer e vai correr tudo com a ajuda de quem? Do anjinho que eu vou tirar aqui, o anjinho do otimismo, vai ser um fim de semana bem disposto, otimista, maravilhoso, parabéns para si, teve muita sorte, que rico, fim de semana. E agora para Sagitário, vamos ver Sagitário, como é que vai ser, cartinha que vai sair, vamos lá, olha, muito bonito, muito bonito. Posso ir andar aí baralhado ao Sagitário? Muito fogo, muitas ideias, ando a baralhar, pois é, mas a cartinha diz assim, baixa o facho e pensa qual é o teu propósito de vida. O que é que te faz acordar todas as manhãs? O que é que te dá alegria? O que é que te dá vontade de viver? Este fim de semana pensas nisso, porque vai fazer mudança toda na tua vida. E agora vamos ver qual é o anjinho que está a protegê-lo. Nós temos aqui uma proteção divina, que vai iluminar as suas ideias durante este fim de semana, portanto vai ser um fim de semana muito especial, que pode marcar a sua vida para todo o futuro. Um beijinho muito, muito grande. Agora vamos então para outra, outro, outro signo, que agora é Capricórnio. Vamos ver, Capricórnio. Saiu uma cartinha muito bonita, uma cartinha que é, diz para você pedir. Este fim de semana é para você pedir. Ou você peça a Deus o que você quer, ou aos anjos da guarda, você pode acender umas velinhas, uns incensos, fazer o que quiser, pedidos espirituais. Mas também pode pedir às pessoas aquilo que quer que elas façam, algum pedido especial, porque vai ser atendida este fim de semana. E agora vamos ver qual é o canjinho que lhe sai. É o anjinho do apoio. Você está apoiada, portanto peça aquilo que você quer. Seja corajosa e diga aquilo que quer. Está bem, meu anjo lindo? Durante este fim de semana, porque vai resolver muito bem as coisas. Agora vamos então para Aquário. Ver qual é a cartinha para o fim de semana de Aquário. Saiu a cartinha. Olha, criança, este fim de semana é para brincar. Oh, criança, é para brincar. Este fim de semana é para brincar, para se divertir, para viver a vida, para fazer aquilo que tiver vontade, está bem? E o anjinho, o anjinho que lhe saiu foi o anjinho do conforto. Portanto, vai se sentir confortada, feliz, animado ou animada. Vai correr muito, muito bem. Portanto, brinco que este fim de semana faça aquilo que lhe der nas ganas. É isso que se costuma dizer. Um beijinho muito, muito grande. E agora vamos para o último, que é peixes. Ver como é que vai ser o fim de semana para peixes. Bora lá, bora lá. Ver aqui uma cartinha toda gira. Ah, uma cartinha saiu a mesma, que já saiu há um bocado. Mas os anjinhos é que sabem, não sou eu. Meu anjinho de peixes, você este fim de semana vai saber, vai se meditar, vai ficar tranquilo e vai pensar qual é o propósito da sua vida. Propósito de vida. Você vai saber o que é que lhe dá alegria, o que é que o faz levantar de manhã. E se você não sabe o seu propósito de vida, eu vou ensinar um método para você descobrir que pode, serve para si, serve para todos os signos. Você põe todos os dias um copo de água na sua mesa de cabeceira. Todos os dias. Você bebe metade, depois enche novamente de água, deixa lá e no outro dia bebe metade. E vai bebendo sempre assim. Está a ver? Não bebe o copo todo. Deixa sempre um bocado e põe mais água e tapa com um paninho e vai bebendo sempre. Você, o máximo, durante o mês você sabe o seu propósito de vida e ele vem-lhe assim. Você pode estar a conduzir ou no trânsito e aquilo vem. O seu propósito de vida é este. Você sente no seu coração e na sua mente. Há uma harmonia muito grande e você diz, é isto que eu vou fazer o resto da minha vida. Está bem? Faça isso. Um beijinho muito, muito grande. Um beijinho muito grande. Olá, meu anjo. Obrigada por assistir o vídeo até ao fim. Faça gosto e partilhe. Quanto mais partilhar, mais hipóteses. Tenho de fazer uma consulta comigo.